Fala Julião! Fala Nath, tudo bem? Meu mais novo amigo da corrida. Se você não encontrou ainda, procure a sua turma. Pra ontem. Nossa Julio, a minha corrida mudou desde que eu comecei a treinar com assessoria. Não rola mais aquela preguicinha pra levantar da cama, porque eu sei que tem alguém me esperando, sabe? Seja um treinador ou um amigo de treino. É verdade Nath, a corrida é o esporte individual mais coletivo que existe. Você tem essa turma? Então aproveita que chama eles no comentário. E já que você tá aqui com a gente, se inscreve no canal, dê seu like e ativa o sininho. Fala Nath, turma. Vamos conhecer aquela turma ali, Nath? Bora. Qual que é a importância da assessoria esportiva pra vocês hoje? Eu acho que além da performance tem a questão social também, né? Que é muito importante também, que correr sozinho, sempre sem objetivo, eu acho que não tem. Mas só de você saber que vai acordar, ver todo esse pessoal, ver o dia começa totalmente diferente mesmo. Vocês têm uma vida fora? Vocês viajam juntos? Como é que é? Desde que a gente entrou na RANFAN, a gente organiza nossas férias com a corrida que a gente vai fazer. Então, ah, vai correr Berlim, então vai depois pra Portugal. E aí a gente faz corridas e viagens, como dizem, a gente é maraturista. É, maraturista. Mariano, você manda feedback pra galera, você cobra, informação dos treinos, como é que é? Na verdade, aqui a gente tem um esquadrão de treinadores, Camila, Rodrigo. Eu brinco que é beck do Madureira, não deixa o atacante passar. Fiquei aqui, só aqui, ó. Fiquei em cima na cola ali, sabendo se treinou, se não treinou. Essa eu acho que é a principal função da assessoria, né? A assessoria, ela tem que trazer, eu acho, conhecimento. Fazer, ajudar no processo de manter a pessoa ativa e feliz, mas o que faz a grande diferença são essas amizades mesmo. Acho que isso é um grande fator pra você continuar disciplinado e fazendo atividade física. Tem que ser um momento bem feliz mesmo. Mas o treinador tem que estar lá olhando. Sem essa disciplina não consegue resultado, não tem como. Agora, aproveitando que o time tá todo reunido aqui, é quem mais evoluiu na performance. Eu vou deixar pra eles falar. Pra falar a verdade, com a pandemia eu só melhorei assim na corrida. Eu precisava pegar uma válvula de escape, assim, já corria há bastante tempo. Mas a pandemia só me fez melhorar bastante os treinos mesmo. E eu comecei a... Sempre fui da noite, corria mais à noite. E aí, da pandemia pra cá, só treinou na manhã mesmo. E, claramente, com as planilhas do ano passado, que mudaram bastante, foi muito boas. E minha corrida, realmente, de um ano e meio pra cá, só melhorou mesmo. Então, acho legal contar isso, sabe? Ah, super concordo contigo. Se você tem um objetivo, sim, é importante ter uma planilha de corrida de rua. Mas, às vezes, o que você precisa é de um empurrãozinho. Sabe aquele dia preguiçoso que você tá dormindo e tá frio e chuvoso? E nem todo grupo de incentivo precisa ser pago. Tem vários coletivos de corrida gratuitos, mas que, por outro lado, não tem ali um profissional de educação física acompanhando e instruindo. É o caso das meninas, elas que voam. A minha vida é voltada pro alto rendimento. Só que ela não gira só em torno do alto rendimento. Então, eu procurei, pras minhas horas vagas, trabalhar. Moro em Barueri, trabalho em Tapevi. Treino em Barueri e sou atleta por pindamonhangava. Então, tipo assim, tá assim? Treino em Ibirapuera na parte da manhã. Geralmente, seis da manhã é o meu horário que eu tô por lá. Umas quatro vezes na semana. Eu treino, às vezes, perto da minha casa. Eu moro em Santo Amaro. Eu corro, às vezes, pela rua, porque não dá tempo de ir até algum parque. Mas, também, é variado. Às vezes, eu vou no Parque Ibirapuera também. E o USP também, né? Querendo ou não, é o lugar que a gente conheceu. A gente tem bastante lá, é. É a nossa casa. A gente começou lá em 2017. Todas nós somos estudantes da USP. Então, a ideia do projeto era começar um grupo liderado por mulheres, mas que fosse aberto pra todo mundo. Tem muitos grupos de corrida, mas era muito difícil achar um grupo só liderado por mulheres, um ambiente que a gente se sentisse segura. Nosso grupo, ele é aberto, como a gente falou, e é gratuito. A ideia é tirar todas as desculpas possíveis. Então, qualquer pessoa pode vir de qualquer idade, de qualquer lugar. Então, a ideia é, realmente, tirar todas as barreiras e ser flexível. Corrida é pra todos. É, e aí a gente também gosta de ser esse grupo de apoio, assim. A gente se incentiva. Tá em grupo, assim, correndo com outras pessoas, você se sente mais motivado, incentivado de vir treinar. Muitas pessoas falam, ah, hoje tava desanimado, não tava me sentindo bem. Aí, vocês tavam falando lá pra ir treinar. A gente foi, nossa, foi muito bom. Me senti bem. Ainda bem que eu fui. Eu acho bacana, também, no grupo, é que quando a gente se reúne, a galera parece que é uma só. Tá todo mundo entrosado. A gente vai fazer caminhada, outros vão no pace mais devagar, outros vão no pace um pouquinho mais rápido. Mas a gente se encontra no caminho e é aquela bagunça. Vamos, gente, bora, gente. Uma animação total, é bem legal. E a gente se manda mensagem direto. Existem vários canais de comunicação. Então, a gente tem o canal do WhatsApp. Nós temos o Instagram. No ano passado, inclusive, eu passei por uma experiência não muito agradável no trabalho. e a corrida foi ali o que eu precisava pra realmente voltar a ser a Marcela que era. Agora mesmo, na pandemia, eu tive uma lesão nas costas, tive uma inflamação. Aí, eu fiquei, acho que, uns dois, três meses sem poder correr. Tive que fazer fisioterapia. Eu tava muito desanimada, assim, já. Porque perde totalmente o ritmo. Você perde todo o condicionamento. Aí, a má me deu uma super... E na sua turma, quem é aquele que dá bom dia todas as manhãs no grupo do WhatsApp? E quem é o Fominha? Quem é aquele que dá migué em todos os treinos? Aproveita que você tá aqui com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. E não se esqueça de colocar todas as suas dúvidas aqui embaixo que nós vamos responder.